e aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o glossário de termos então aqui o controle pode perguntar né acuse o recebimento para perguntar se você recebeu e aí você vai vai responder afirmo que é a resposta padrão de maneira positiva afirmativa não se fala positivo aqui nessa questão de você você responder uma de uma maneira afirmativa e também você não se não fala mais afirmativo nesse caso você fala afirmo eu afirmo então sim concorda afirmo é recebida a informação etc e tal então aqui o câmbio a gente não usa muito na no dia a dia ciente a gente usa bastante que é quando você está ciente de uma coisa quer dizer que você compreendeu recebeu e compreendeu a transmissão e muitos muitos itens você vai você vai ter que cotejar que é fazer a aqui ó o read back que a gente falou que é repetir uma certa né toda mensagem ou parte dela que algumas alguns itens que a gente vai ver aí durante as os vídeos alguns itens são obrigatórios então é confirme também é bastante usado aqui chame ou contato é o chame eles sempre falam né para você e transferir para a próxima para próxima frequência vamos ver se você tá falando com o controle de aproximação e ele vai te falar assim chame a torre agora em 1 1 8 decimal 1 ele vai usar esse termo aqui é é e como me recebe que a gente já falou antes é qual inteira inteligibilidade então recebo clareza 5 conforme compreendido não tem não tem muito de muito de o que se falar aqui é correto também cheque o cheque é uma palavra que se usa bastante na aviação que é para você né verificar que um sistema ou procedimento alguma coisa está de acordo se está funcionando né cheque se equipamento transponder ele vai falar isso aqui o controlador desconsidere é o ignore né desregard quando ele te dá uma uma autorização e depois ele fala desconsidere ou ele ia falar alguma coisa e manda você desconsiderar o controle espere e aguarde o aguarde é bastante comum a gente mesmo quando se o controle nos chamar alguma coisa é para pedir alguma coisa que a gente ainda não sabe responder de falar aguarde a gente vai lá resolve a pane e aí chama de novo e tem algumas coisas são bem 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 fácil de entender e vocês podem entrar aqui na mca e né olharem o que que tem de interessante também deixar aqui na nos comentários algumas coisas que vocês entendem ou que não entendem ou alguma alguma coisa especial né aqui tem a nota 1 fala sobre o câmbio a palavra câmbio em português e houve nas palavras câmbio em português e houve em inglês não devem ser utilizadas em comunicação vhf então tá aqui o que eu disse antes realmente a gente não usa nem câmbio e nem over over é as pessoas muitas vezes usavam né na hora de terminar a sua transmissão assim como câmbio é aquela história câmbio desligo isso não se usa na na fraseologia padrão na no nosso dia a dia aqui na aviação é as palavras ciente em português e roger em inglês não devem ser utilizados quando for exigido ou solicitar cotejamento então quer dizer aqui quando quando eles pedirem para cotejar você tem que cotejar é cotejar informação inteira e não só subentender dizendo ciente para você é como quem diz assim ah eu sei o que eu sei o que eu tenho que fazer não se ele quer que você coteja ou se for uma coisa que você tem que ter um cotejamento correto você tem que fazer o cotejamento correto que é incluir todas as as autorizações e as informações que são contidas aqui na mca é para seguir a padronização e tive essa nota aqui a palavra em inglês somente deve ser utilizada nos contextos apresentados nesse capítulo bom bom então aqui foi a gente falou sobre o sobre o glossário deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu possa falar aqui eu repito sei alguém e pronto aqui e ele fala alguma coisa do código que é que a gente fala o código que a gente fala né a gente fala que nh né você já viram em outros vídeos porque é permitido usar algumas abreviaturas que passaram fazer parte devido a sua ampla utilização poderão ser pronunciado como se escreve né qnh qne qfu qfu né e mais algumas outras coisas do código q qd mic qdr a gente usa com o que mesmo e aqui e aqui também ele fala alguns outros exemplos aqui né cavoc cavoc né ceiling and visibility ok a gente fala cavoc em inglês também atiz a gente já viu como é que é também papi a gente também já viu notan a gente já viu também então se fala assim metá se fala assim mesmo as palavras se falam a gente fala ela como como ela se lê mesmo então antes de entrar aqui nas nessas palavras e frases padronizadas a gente e pode cortar esse vídeo e depois começar o novo beleza é esse esse glossário aqui ele é bem abreviado ele poderia ser um pouco um pouco melhor mas pra gente começar acho que já tá bacana certo então vamos lá